Terminou aqui dentro? Ele quer tocar nos bichinhos Na verdade ele quer brincar na água, né? O que tem aí? Tá preto Ah, como é o nome de vocês? Leão-marinho Ah, eles estão nadando com tudo, né? Muito escuro demais, dá pra ver quase nada Ah, ele passou bem aqui Eu gostei dos tubarões do Nemo Ah Olha aqui outro tubarão, mamãe Olha o tamanho desse, Nolan Nolan Esse aqui são tubarões? Não Esses são tubarões? Todinho, né? Esses são tudo no fundo da água Nico, por favor Como é que ele não come os outros peixinhos? Nossa, eles são grandes esses aqui Mas o que é que ele não vai ler? Ó, tem dois aqui Uau Bota Nico perto aqui, irmão, pra ele ver Nola Chama Nico aqui pra ver Vem cá Vem cá Nico Cadê ele? Tá brincando na máquina ali Tá pensando que é a casa de botar os 25 centavos Pega ele ali pra cá Olha Olha, Nico Come on Olha Traz ele aqui Bota ele aqui Bota ele aqui Oh, Nico Tubarão Ele tá muito chatinho hoje Isso sim Ele gostou da casinha As fontes Nico Vamos ver o sapinho colorido? Ei Não Não Ele quer entrar na casinha Vamos